Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vim gravar um vídeo muito útil para as pessoas que vão viajar. Não é o meu caso, infelizmente, né gente? Faz um ano mais ou menos que eu não viajo por causa da pandemia. A gente evita de estar viajando, mas para aquelas pessoas que já tem viagem marcada, logicamente tomando todos os cuidados necessários, eu trouxe esse vídeo super importante para que, além de você tomar cuidado com a sua saúde, também tomar cuidado com a sua casa, gente. Para que você possa viajar tranquilo, sem aquele esquecimento de alguma coisa que você deixou ligado, enfim, para sem nenhum tipo de preocupação, tá? Então, esse vídeo é sobre esses cuidados, tá bom? Mas, antes disso, eu quero deixar um recadinho para vocês, tá? Quem não foi inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, comentem sobre o vídeo, ativem o sininho da notificação. Gente, principalmente, assistam os meus anúncios, gente, por favor, tá? Porque, lógico, a gente sabe, né? Vai gerar receita, vai melhorar o conteúdo, o canal vai crescer, né? E a gente, logicamente, fica mais incentivado para trabalhar, tá bom? Então, por favor, assistam os meus anúncios. E agora, vamos para o vídeo. Gente, agora eu estou aqui no banheiro de casa para mostrar para vocês quais os cuidados, começando por aqui, nós temos que ter. Bom, primeiramente, pessoal, deixar a casa limpa, tá? Eu estou aqui no banheiro, mas eu sou o banheiro que tem que ficar limpo, é a casa toda. Então, assim, você já se programa, vai viajar, já se programa, né, para deixar a casa limpa, tá? Porque, assim, o que vai acontecer? Limpeza da casa não vai atrair nenhum inseto. A gente sabe quais são, né? Rato, barato e etc, tá? Então, a casa limpa, tá, pessoal? Aqui no banheiro, ó, eu tenho, então, uma dica, né, para o vaso sanitário, tá? Então, depois que a gente fizer a limpeza, né, tudo limpinho, você coloca um pouco de desinfetante. Pode ser o desinfetante da sua preferência, tá? Coloca um pouco aqui no vaso, ó, vou até demonstrar para vocês. Limpou, deu o descargo, coloca um pouquinho no vaso. E aí, gente, ó, colocou, tampa, tá? Não esqueça, vaso tampado. Então, assim, o último que fizer o xixi da casa antes de viajar, não esqueça que tem que colocar o desinfetante, tá bom? Aí, pessoal, também a mesma coisa aqui nos ralos, ó. Coloquem também o desinfetante no ralo. Todos os ralos na casa com desinfetante, tá? Outra coisa também, ó, colocar um inseticida, tá? Pode ser também da mesma marca que vocês tiverem aí, preferência, tá? Então, assim, coloca pela casa toda, né? Também para a mesma coisa, o mesmo motivo para evitar, né, de ter algum inseto, alguma coisa. Aquelas visitinhas indesejáveis que a gente não gosta. Se tiver alguma coisa, naturalmente, quando eu voltar, já não vai estar mais lá ou já era, né? Então, assim, tá? Inseticida também na casa. Aproveitar aqui também para falar para vocês. A última pessoa que sair, né? Porque o último condom que você usar, você passa, senão vai ficar um cheiro ali. Não, assim, pelo amor de Deus, pessoal. Ó, as últimas pessoas que já estão saindo da casa, são dicas que você também tem que ter, né? Não vai colocar o banheiro onde todo mundo está em casa ainda. Então, assim, essas dicas, assim, do inseticida e do, né, do caso aqui do desinfetante, é quando você tiver saindo. A casa está limpinha, você coloca o desinfetante, né? Já aproveita, já dá uma espirrada do inseticida pela casa, tá bom? Então, assim, antes de sair, por favor, tá bom? Aproveitando aqui no banheiro também, vamos falar sobre as toalhas, roupa de cama, mesa e banho. Eu aconselho tirar também, tá? Então, você tira. Se possível, lave antes também de viajar. Se não conseguir, tudo bem, mas pelo menos não deixa aqui exposto, porque você vem para gerar poeira, tá? Então, é, vai ficar com mau cheiro. Então, assim, deixa, né, na máquina de lavar ou na lavanderia. Então, não deixa aqui no banheiro, nem no quarto, no caso, nem na cozinha também. Lixo. Também, recolha todo o lixo da casa. Também, não deixa em nada, mesma coisa também. Tá saindo, já coloca o lixo lá fora, tá? E outra coisa importante também, que tem a ver também com o caso, assim, de vazamentos, de água e tal. Olhar a torneira, pra ver se tá tudo certo. Se não tá, né, vazando, tá? Isso vai também pra chuveiro. Então, a parte, assim, de água, tomar cuidado também, às vezes, né, na pressa pra sair. Vai lavar a mão, o último, deixa pingando, gente. Isso, às vezes, acontece aqui em casa mesmo. A gente se distrai, lavou rapidamente, sai do banheiro, quando você vai ver, tá pingando. Então, assim, imagina que você vai fazer uma viagem, sei lá, de uma semana ou mais, e a sua torneira fica pingando. Nossa, eu acho que nem sei o que aconteceu com isso. Quando eu chegasse em casa, descobri isso que tá acontecendo isso, tá? Então, assim, olhe nas torneiras, tá? Chega pra ver se tá desligado e se não tem nenhum tipo de vazamento, tá? Então, assim, esses cuidados são importantes com relação à limpeza, tá? Agora, nós vamos lá pra área externa da casa, que eu vou mostrar outros cuidados, tá? Pra gente tomar lá fora. Gente, agora eu estou aqui na área externa da casa pra mostrar pra vocês outros cuidados que você tem que ter agora com as plantas, gente. Eu tenho aqui em casa alguns vasinhos de vários tamanhos. Aqui do meu lado tem uma samambaia, tem alguns vasos de jibóia, que nem essa daqui que tá linda demais. Outros vasinhos aqui no chão, lá na frente. Enfim, gente, eu tenho vários vasos de vários tamanhos. E como assim? No caso, se você não tiver ninguém pra molhar suas plantas, ninguém que você conheça, então aí você vai ter que pensar como que você vai fazer, né? Se for uma viagem, principalmente se for uma viagem longa, né? Nós estamos no verão. Se você deixar sua planta, né, sem molhar, logicamente, ela vai ruxar ou até morrer, tá? Então, o que você pode fazer, né, gente? Aqui é só uma dica, né? Se você tiver alguma coisa melhor e tal. Mas é uma dica que você pode estar fazendo pra não acontecer esse problema, tá? Então, aqui, ó, tem esse vaso aqui. Gente, vocês podem usar qualquer tipo de garrafinha, tá? Aqui eu tenho uma garrafa de leite, porque aí vai depender do tamanho do vaso. Aqui eu tenho uma garrafinha de suco, né? E aqui no outro vaso eu tenho essa garrafinha aqui, que é menorzinha, tá? Então, tudo vai depender do vaso. O que você vai fazer? Você vai colocar água, né? Coloca água, né, e vai virar em cima do vaso, vai colocar numa posição, ó. Já tá até pingando água aqui, ó. É assim mesmo, gente, tá? É um conta-gotas, tá? Ele vai pingar água. Logicamente, antes de você sair, você vai olhar o vaso. Depois você vai posicionar a garrafinha no vaso, pra que vá pingando aos pouquinhos e vai manter a terra úmida, tá? Então, é isso aí. Vai ajudar a planta a ficar viva e linda até você voltar. Aí o pessoal vai falar assim, ah, mas eu não posso colocar numa bacia ou num balde de água? Primeiro, você vai ter que ter vários baldes de água e várias bacias se você tiver bastante vaso, tá? Mas, gente, tem um problema aí, né, que é o mosquito da dengue, né? Então, isso é muito sério. A gente tá no verão e o mosquito da dengue, né, nessa fase agora do verão, que tá muito quente, é onde a gente também tem, né, esses mosquitos aqui com mais frequência. Então, assim, não faça isso, tá? Então, não deixe água acumulada de jeito nenhum. Então, assim, a melhor dica realmente é essa. Você coloca uma garrapinha, né, na vaso, assim. No caso, no caso, aqui tem que ser bem posicionado pra não cair. E aí vai ficar molhado, né? Molhando aí vai ficar um envejecido a sua planta e não vai ter nenhum tipo de problema, tá? Se você tiver um vaso muito pequenininho, que é aqueles dois ali, você pode colocar uma garrafa grande e fazer dois buracos e deixar pendurado, assim. Aí ele molha dois vasinhos. Uma boa ideia também, você consegue fazer uma garrafinha pra mais de um vasinho, tá? Então, se você tiver muita planta também, né, aí haja garrafinha. Mas não tem jeito, tá, pessoal? É a única forma realmente da planta sobreviver, tá? E aproveitando também que eu já estou aqui, outra de cuidado que você tem que ter com o gás. Ah, ó, meu botijão, no caso aqui na minha casa, ele fica do lado de fora, tá, pessoal? Tem gente, né, que fica com o botijão dentro de casa, mas o aconselhado é realmente na área externa, tá? Então, assim, você tem que desligar aqui, ó. Aqui eu tenho a válvulazinha, você, ó, simplesmente desliga, né, antes de você sair, tá? Então, isso aí já é uma segurança maior que você vai ter, tá bom? Então, cuidado com o gás, tá? Aqui também, gente, já aproveitando, ó, janelas, né, minha janela da minha cozinha, ó. Janelas, você tem que checar pra ver se tá bem fechada, todas as janelas fechadas. Portão, ó. Se você tiver cadeado, cheque os seus cadeados estão funcionando, tá? Se tá com a chave, se tá tudo certo com o cadeado. Porta, né, no caso aqui eu tenho um grado na minha janela, mas se você não tiver também, mantém assim, né, vê se tá tudo fechado, direitinho. Porta da cozinha aqui também, ó. Todas as portas da casa, tá? Fechem as janelas, parte do vidro, persiana, tudo devidamente fechado, tá? E agora a gente vai entrar pra te mostrar outros cuidados aqui na casa. Pessoal, agora eu tô aqui na cozinha pra mostrar pra vocês cuidados com a energia elétrica. Então, assim, antes de sair também, desligue todos os aparelhos eletrônicos. Mas, assim, quando eu falo desligar, não é só pegar o, no caso aqui, o... Chame isso aqui? Controle. Controle, ó, só. Não é só pegar o controle e desligar. Não, gente, eu tô falando pra tirar da tomada, gente, ó. Tá? Tire da tomada, tá, pessoal? Inclusive, gente, aqui em casa já é mania, viu? Eu uso essa televisão todos os dias e, às vezes, eu ligo ela mais de uma vez por dia. Toda vez que eu desligo ela com, né, o controle, eu também tiro da tomada. Então, assim, além de tomar cuidado pra não queimar meu aparelho, também é uma economia de luz, tá? Porque mesmo desligado, se você manter na tomada, é pouco. Mas você tá ainda consumindo energia, tá? Então, assim, desligue tudo da tomada, até porque nós estamos em época de chuva, tem tido muito raio. Então, assim, você pode ter uma queda brusca de energia e pode até danificar algum aparelho, né, que você tenha esquecido aqui de desligar. Então, desligue tudo. Ou, se você preferir, você pode desligar a chave geral, tá? Aí é uma medida sua, fica a seu critério, tá? E com relação ainda à energia, vamos falar agora sobre a geladeira, que também é um item importante, né? Se você vai viajar, você vai ter que se programar, se for uma viagem, mas com mais tempo de você tomar conta dos alimentos e se você vai decidir ou não manter a geladeira ligada, tá? O aconselhável, se for uma viagem longa, que você desligue. Pelo mesmo motivo que eu falei agora há pouco, se tiver uma queda de energia, pode queimar o seu aparelho e aí os alimentos que estão na geladeira vão estragar. Então, assim, o indicado é você realmente desligar, né? Pra isso, você se programe, né? Já dá uma esvaziada na geladeira, né? Vê aquilo que realmente não vai comer, que é perecível, que você não pode, né, armazenar. Já consome ou doa pra alguém. Enfim, gente, o ideal é que você desligue e deixe também a geladeira limpa, geladeira limpa, tá? Então, assim, ou você desliga ou você mantém ligada, mas também tem que tomar outro cuidado, que é com relação aos alimentos, tá? Que é um outro cuidado que eu vou falar agora, tá? Fique de olho no prazo de validade dos alimentos. Então, você vai lá na sua dispensa, vai lá no seu armário, vê se tem algum arroz, feijão e tal, que tá pra vencer. Porque, às vezes, dependendo do alimento, a gente pode até dar aqueles, né, bichinho que chama caruncho, né? Que acaba pegando macarrão, arroz, enfim. É uma tristeza aquele bichinho, tá? Então, assim, fica de olho no prazo de validade dos alimentos. Se é uma coisa que já tá pra vencer, ou se é um alimento perecível, tipo um pão, alguma coisa assim, Ou você leva, como eu falei agora, porque você doa pra alguém, ou já sabendo que vai viajar, nem compra, tá? Deixa eu ver outro cuidado que é importante que você tenha também. Com relação, gente, à divulgação, né, da sua viagem, tá? Então, a gente gosta, né, todo mundo gosta, né, das redes sociais, né, de ficar postando foto e tal. Isso é muito legal, todo mundo gosta, né? Mas, eu aconselhar pra pessoa você não exagerar, né, na divulgação assim, Você fica, ah, vou viajar, não sei o que e tal. Então, assim, divulgue, mas dá uma segurada, porque isso pode, né, atrair pessoas mal intencionadas, né? Sabendo que a casa vai ficar vazia, que não vai ter ninguém e tal. Então, evite, né, o máximo que você puder de ficar divulgando viagem, tá? E outra coisa também super importante. Se você tiver alguém que possa olhar a sua casa, né, alguém de confiança, um parente, um vizinho, Também é bom, né, você deixar, se possível, até uma cópia da chave, Ou, pelo menos, né, dar uma olhada, ver se não tem nada de errado e tal, Porque assim você fica mais tranquila, não vai ter nenhum problema, né, na viagem e tudo mais, tá? Então, bom, se eu não esqueci de mais nada, esqueci, né? Esqueci, sim, esqueci de uma coisa super importante, gente, Que é você não deixar objetos, né, de valor exposto, né? É, dinheiro, jóia, ou às vezes algum aparelho eletrônico, assim, que você não quer que fique, né? Então, assim, evite de deixar muito, assim, exposto, podendo guardar no armário, no guarda-roupa, É melhor pra não chamar a atenção, tá? E uma outra coisa super importante que eu queria falar, que eu acabei esquecendo, com relação à luz, Você acha, às vezes as pessoas têm, né, achando que deixando uma luz acesa de algum comum da casa, Dá aquela falsa impressão que tem gente lá, então, assim, isso é totalmente errado, tá? Aliás, não faça isso, tá? Não deixe a luz acesa, pra que alguém de fora ache que tem alguém ali, tá? Porque, pelo contrário, isso que vai chamar a atenção, Porque a pessoa vai achar que naquele horário a luz tá sempre acesa, Ou a luz fica acesa o tempo todo, então, assim, não deixe nenhuma luz acesa, tá? Pessoal, foram essas as dicas, tá? E antes de encerrar esse vídeo, eu quero passar mais duas dicas bônus, né, Luísa? Eu falei que ia passar e vou passar pra vocês, qual que é? Super importante, gente, primeiro, manutenção do carro, Se você vai viajar de carro, né, todo mundo fale, tá certo, Deixar o carro em óleo, pra não ter também dor de cabeça no meio da estrada, tá? Então, mantenha a manutenção do carro em dia, E outro bônus que eu falei pra vocês é com relação à documentação das crianças, pessoal, tá? Então, às vezes a gente acha, ah, mas eu sou o pai, eu sou a mãe e tal. Mesmo vocês terem os pais, não pode deixar de levar os documentos das crianças menores de idade. Isso é super importante, tá? Eu conheço casos de pessoas que não puderam viajar porque esqueceram de levar o documento. Aliás, nós mesmos, dependendo do tipo de veículo que você vai, o transporte que você vai usar, A gente também tem que apresentar o documento, né, Luísa? Quando você vai viajar de ônibus, não é verdade? Você não tem que apresentar o RG? Ah, tem que ter o documento de idade na mão, na passagem. Exatamente, quando você vai viajar de ônibus, a gente tá mais acostumada a viajar de ônibus, Você tem que ter o seu RG, pessoal. Na hora que o motorista vai pegar a sua passagem, você tem que apresentar o seu RG também, que ele confere. Se você não tiver, você não vai viajar. Então, imagina você viajar com o menor de idade, se você não tem o documento dele, Não pode provar que você é parente daquela criança, tá? Então, isso é super importante, tá? Não esqueçam de levar os documentos também das crianças. E aí, gente, eu só tenho a desejar pra vocês uma ótima viagem, né? Tomem todos os cuidados com relação à pandemia, Porque a casa, seguindo esses conselhos que eu dei agora, Com certeza vai ficar tudo em ordem pra quando vocês voltarem, tá? Então, pra quem vai viajar, uma ótima viagem, tá? Aproveitem bastante. E da onde vocês estiverem, né? Assistem meus vídeos, deem bastante like. E muito obrigada por estarem me assistindo, tá? Um beijo pra todo mundo.